Música Fala galerinha do Youtube, beleza? TG Walker Craft aqui, até pra você mais vídeo E bom galera, dessa vez estou aqui com mais vídeo de Minecraft né E bom pessoal, hoje estamos aqui com o segundo episódio da nossa série de 5 texturas leve para o seu Minecraft galera Uhul! Bom galerinha, primeiramente eu peço que você deixe aquele like E se inscreva no canal se ainda não for inscrito, tá galera? Não é pena se inscreva, mas acupõe vídeos aqui do canal E bom pessoal, é basicamente isso né E bora lá, vamos aqui para o nosso mapinha das texturas né Beleza, a estatuazinha do TGzinho está de boa Beleza? E estamos aqui galera, agora eu vou apresentar a primeira textura para vocês e já volto Beleza galera, voltei aqui né, como vocês podem ver pessoal E a primeira textura que eu vou apresentar para vocês é essa aqui né O nome dela é Simplistic Ravens pessoal Ó, como vocês podem ver ela é uma textura bem leve ó, como vocês podem ver aqui ó Pode ver que ela não é muito bem detalhada não Mas é até que é uma textura bonitinha, gostei ó Como vocês podem ver ó, a Croft in Devil fica parecendo ser uma gaveta ó Os itens, na verdade os itens não mudam nada né Vamos ver se o mob muda? É, parece que o mob não muda É, parece que nenhum dos mobs muda né É basicamente isso, a ferramenta também não muda pessoal A pá, a enxada, o machado, a picareta, a espada Mas enfim, vamos dar uma olhada nos biomas agora, como vocês podem ver os biomas mudam Esse aqui é o bioma normal do Minecraft É a terra né Aqui o deserto ó, o deserto só muda a areia A lava também, o cacto Agora vamos ver o bioma do Nether né Upa, não cai não TG Bioma do Nether só muda a pedra luminosa né, como vocês podem ver E essa pedra aqui, normal do Nether não muda né Essa textura aqui não muda todos os Crofts do Minecraft não tá pessoal Mas é basicamente isso Todos os Crofts não, todos os blocos quer dizer Foi mal aí galera Mas enfim galera, é que essa foi a primeira textura né E agora eu vou apresentar pra vocês a terceira textura E como é que aquele village saiu dali? Oi village safado Como é que ele conseguiu sair dali? Caraca, safado aí Mas enfim galera, vamos pra segunda Beleza galera, voltei aqui né Como vocês podem ver pessoal Agora já estamos na segunda textura aqui né Agora eu vou apresentar um pouco dela pra vocês aqui ó Como vocês podem ver ó Como é que fica os minérios galera Fia, ela tem uma textura bem lisa também É bem leve pro seu Minecraft ó Como vocês podem ver os minérios ficam tipo uns quadradinhos Todos eles A madeira também pessoal Dá pra perceber que ela é bem lisa Pra dar mais FPS pro seu Minecraft Aqui as armaduras não mudam tanta coisa Acho que os itens não mudam tanta coisa dela não Mas enfim Vamos dar uma olhada nos mobs aqui Pra ver se muda alguma coisa Olha com o Bluestone Olha como é que fica Tá, os mobs parece que não muda nada É, nenhum deles muda nada Enfim, agora vamos dar uma olhada nos biomas galera Pra ver como é que fica Beleza Agora vamos pro bioma normal né Do Minecraft Aqui ó Como vocês podem ver a grama Como é que fica As folhas Tudo mais Enfim as árvores Agora vamos pro bioma de deserto Como vocês podem ver ó A areia vermelha não muda Só a areia Areia normal né Areia branca Como vocês podem ver A pedra do Nether muda ó A Glossone também A lava não muda Vamos agora pra floresta Como vocês podem ver ó Os troncos das árvores As folhas E tudo mais E é basicamente isso pessoal Espero que tenham gostado dessa textura também Opa, não cai não Espero que tenham gostado dessa textura também Parece que a crafting table não muda Mas beleza Agora vamos para a nossa próxima textura Beleza galera Vou ter aqui né Como vocês podem ver pessoal Agora vou Apresentar essa próxima textura aqui pra vocês O nome dela é Sapixcraft Ok galera Espero que gostem Bom pessoal Essa textura aqui é uma que eu mais gostei também Ela é bem leve Pro seu minecraft Dá bastante fps Como vocês podem ver aqui Os minérios como é que fica A cor bluestone E eu acho que ela muda bastante Itens do minecraft aqui também As ferramentas Como vocês podem ver A enxada de ferro A pá de ferro O machadão É parece que os mob não muda galera Deixa eu dar um time set Dei aqui Porque já está anotecendo Aí beleza Aí como vocês podem ver A picareta também muda A espadinha também muda Como vocês podem ver E opa Não pegou o O time set Ah porque estava com o shift ativado Beleza Agora bora dar uma olhada nos biomas galera Pra ver como é que fica Aqui ó Como vocês podem ver O bioma normal ó Opa Quase que eu caio Beleza Bioma normal ó Como vocês podem ver ó A folha Eu acho que a folha não muda muita coisa não Mas o tronco muda Fica bem da hora Bem maneiro ó Agora vamos pro bioma de deserto Opa Gostei hein Ficou daorinha essa areia aqui Mas agora eu não sei se a areia vermelha aqui muda Sei lá Acho que não Mas enfim Aqui como vocês podem ver O bloco do nether Eu já estou caindo aqui Ô TG Aqui como vocês podem ver A glowstone A pedra do nether A lava também não muda Mas beleza Ó essa textura aqui Bem legalzinha galera Ó como vocês podem ver O tronco das árvores Não é textura tão Tão bonita não Mas é uma textura leve E aceitável né Até que é bonitinha Como vocês podem ver A crafting table O village também não muda nada Tudo mais Enfim Agora vamos para o próximo E já volto Beleza galera Voltei aqui né Como vocês podem ver Agora já estamos aqui Na nossa quarta textura né E como vocês podem ver pessoal Essa textura aqui não muda todos Os crafts do minecraft não ó Mas ela deixa o seu minecraft Bem bonito E bem mais leve também Como vocês podem ver A cobrança não muda Mas o bloco normal muda Ela é uma textura No estilo assim Meio que quadriculada Assim ó Foi feita para dar mais espécies No seu minecraft Como vocês podem ver As madeiras Aqui ó Tudo mais Enfim Os itens Os itens não mudam muita coisa não Mas Mas eu não sei se dá para vocês perceberem Muda um pouco A textura A textura de alguns pixels E beleza Parece que os mobs não mudam nada né É os mobs não mudam quase nada E é basicamente isso Agora bora ver aqui né Os biomas Dá a olhada nos biomas Ó Como vocês podem ver Como é que fica ó As árvores Tronco das árvores Agora vamos ver o bioma do deserto ó Areia vermelha e areia branca mudam também A lava não muda O cacto não lembra se muda Eu acho que não Mas beleza Vamos aqui para o bioma do nether né Como vocês podem ver O do nether também muda bastante ó Todos os crafting Essa textura aqui não é tão bonita não galera Mas ela foi feita para dar mais FPS Menos para Minecraft né Agora vou dar um toggle do fall aqui Porque começou a chover né Para acabar atrapalhando o nosso vídeo E beleza Vamos voltar aqui né Para o menu E agora galera Vou apresentar para vocês A próxima textura né A sua última textura E já volto Beleza galera Voltei aqui né Como vocês podem ver pessoal Agora eu trouxe para vocês Essa última textura aqui né Que o nome dela é Simplistic Paradise pessoal E espero que gostem né Aqui ó Como vocês podem ver Ela muda os minérios ó Fica bem legal pessoal Ela é uma textura assim Um estilo cartoon né Como vocês podem ver aqui A madeira também muda bastante A armadura não muda Eu acho que as ferramentas Também mudam galera Não sei Não acho que só a espada muda O village muda também ó Fica Fica engraçado Fica parecendo até Sei lá velho Fica engraçado Mas enfim Vamos ver se os mobs mudam pessoal Como vocês podem ver O mob muda Olha os olhinhos dessa ovelha pessoal Ó que bonitinha A galinha não muda nada A vaquinha Caraca velho Se eu estivesse jogando Se eu estivesse jogando Com essa textura aqui No Minecraft normal Daria dó velho De matar esse bichinho Com esses olhinhos né Mas enfim galera Como vocês podem ver né O zumbi muda também O esqueleto O esqueleto muda o esqueleto Ah como vocês podem ver O esqueleto muda né O esqueleto fica meio bizarro Mas tudo bem Fica parecendo um fantasma Um Enderman Um Clip ali Caraca o Clip tem uma TNT na cabeça galera Que da hora olha só Mas enfim Agora eu vou dar Vamos dar uma olhada nos biomas né Pra ver como é que fica A crafting table ó Fica bem da hora também É melhor voar aqui porque Eu nunca acerto esse parkour aqui galera Eu sou muito ruim em parkour E é basicamente isso A árvore Como é que fica Fica bem legalzinha também É uma textura bem leve E não é uma textura feia galera É uma textura até que Até que legalzinha né Até que agradável Coloridazinha Os blocos do Nether Também fica bem legal ó A lava A lava muda também Como vocês podem ver ó Floresta Floresta normal Opa Vestager Tá enfim Aqui Como vocês podem ver E é basicamente isso pessoal Eu espero que tenham gostado Dessa textura né De todas elas na verdade Agora vamos voltar Pro nosso menu aqui né E beleza Bom galerinha Foi basicamente isso Espero que tenham gostado Dá pessoal Lembrando que toda essa textura Vai tá aqui na descrição E se você gostou Deixa seu like aí Se inscreva no canal Pra tá me ajudando aqui na divulgação Não apenas se inscreva Mas acompanha os vídeos aqui do canal São vídeos de todos os dias De segunda a sexta Às uma da tarde Então não perca Ok galera Sério Novamente eu falo Não se esqueça de De se inscrever no canal E deixar seu like aí Tá pessoal Pra tá me ajudando aqui na divulgação São vídeos de todos os Toda semana De segunda a sexta Às uma da tarde Então não perca É só isso galera Muito obrigado por ter assistido o vídeo E até a próxima Valeu Fui Tchau 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 Tchau